Bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E hoje nós vamos falar sobre as manifestações que têm ocorrido nos Estados Unidos. Enquanto isso, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações e lembre-se que se você quiser seguir a gente nas redes sociais, as redes estão aqui disponíveis para você no box de informação e também aparecem sempre no final do nosso vídeo. Além disso, não deixa de apoiar o EDCC se você puder. Nós temos dois programas de apadrinhamento que estão no ar, tanto via Catarse quanto via PicPay, e você, dessa forma, pode contribuir para a continuidade desse projeto que, de alguma forma ou de outra, visa acessibilizar a ciência e democratizar conhecimento. É isso aí. Nem que seja o seu cafezinho daquele dia que passou batido, aí vai lá, você já pode participar do nosso grupo de Telegram, bater papo com a gente, ficar atualizado das notícias, ter um contato mais próximo. Ou, se você quiser participar do EDCC diretamente, você vai ver que tem recompensas específicas. Corre lá e vê se você consegue nos ajudar, nos apoiar, para a gente manter o canal e continuarmos fazendo vídeos legais aí para os próximos meses. Isso aí. Bom, seguimos aqui no maior espírito Fique em Casa, ainda na quarentena de São Paulo, mas o EDCC continuou produzindo vídeo sempre segundas e quintas, às 18 horas, para você que acompanha o nosso trabalho. Nós estamos aqui, então, em modalidade remota, mas, claro, não poderíamos deixar de falar sobre as manifestações nos Estados Unidos e toda essa convulsão social pela qual passa o país. Todo mundo tem acompanhado nas últimas semanas a série de protestos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho das denúncias da veiculação da morte de um cidadão negro americano, George Floyd, que foi imobilizado e morto por um policial branco na cidade de Mineápolis. Isso tudo foi transmitido praticamente ao vivo por conta das redes sociais. Então, mais uma vez, a manifestação de abusos policiais, isso escancarou a questão racial nos Estados Unidos, que, como nós sabemos, não é uma questão nova, mas que agora ganhou enormes proporções justamente em meio da crise sanitária do coronavírus e também do pleito eleitoral da eleição presidencial de 2020. Nós aqui do EDCC, particularmente, temos acompanhado muito de perto esse tema, não só pela preponderância que ele teve na mídia e a relevância dele para as relações internacionais, já vimos manifestações análogas no mundo todo, mas também porque eu e o Lucas, como o pessoal aqui já sabe, somos americanistas, estudamos nos Estados Unidos ao longo da nossa trajetória acadêmica e temos um interesse específico em relação a essa matéria. Por vieses diferentes, o Lucas, sempre muito mais voltado a uma perspectiva sociológica e, particularmente, incluindo a questão racial, ele estudou isso no doutorado, entende desse assunto e, no meu caso, mais pelo viés do sistema político, das eleições e também da política internacional. Então, fomos muito demandados, né, Lucas, para falar desse assunto, todo mundo pediu para a gente fazer um vídeo, estamos ainda, sabemos, no calor dos acontecimentos, mas essa é a nossa primeira contribuição nesse sentido. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, espero que ajude a esclarecer um pouco e a jogar luz sobre esse momento tão complexo e, bom, é isso. Então, eu vou passar a palavra para o Lucas, acho que ele pode começar fazendo uma contextualização histórica, já que ele é o dono e senhor dessa matéria. Vamos lá, Lucas Leite. Olha, bondade sua, né, Fê? Estamos aqui tentando entender essas questões há um bom tempo já. Tem muita gente pesquisando sobre relações raciais e políticas nos Estados Unidos e eu lembro que isso, né, em termos práticos, apareceu para mim e pela primeira vez realmente foi na minha tese, igual você bem falou. Na minha tese, realmente, eu abordei, né, o papel do negro na sociedade americana ali no pós-Guerra Civil, portanto, após a determinação que a escravidão chegaria a seu fim, foi uma das consequências diretas, né, do final da Guerra Civil, até a Primeira Guerra Mundial. E é um período muito rico para entender relações raciais nos Estados Unidos, porque eles se inserem em uma série, né, de questões, ideologias e processos e disputas entre republicanos e democratas, mas não termina ali, obviamente, né. A gente vai ver que na década de 50 e 60 nós teremos a movimentação de uma série de grupos buscando esses direitos civis que não foram garantidos com o final da Guerra Civil. E no aspecto mais recente, né, aqui voltando já para os anos 90, 2000, nós percebemos um agravamento das relações dessa população com a questão policial, né, na verdade, um uso maior da força pelos policiais e forças de segurança em geral em relação a essa população com a criação, inclusive, de perfis específicos, né, com a criação de perfis que devem ser procurados ou que vão ser, vão sofrer mais batidas policiais e o método com os quais esses policiais abordam essa população. Voltando lá atrás, o que a gente pode perceber é o seguinte, né, muita gente questiona, ah, 1865, fim da Guerra Civil, a gente tem, então, né, esses ex-escravos, essas pessoas ex-escravizadas, melhor dizendo, se tornam livres. É, é verdade, né, a escravidão vai chegar ao fim principalmente no sul dos Estados Unidos. Durante a Guerra Civil, boa parte dos Estados Norte já tinham passado pelo processo, né, de libertação, mas ali no sul dos Estados Unidos ainda existia uma conexão muito forte com a questão econômica, né, as plantations, a monocultura exportadora, o algodão e várias outras culturas que dependiam muito fortemente dessa mão de obra escrava. E aí a gente vai ter isso como parte do debate da criação dos confederados no sul em relação à União no Norte, para que haja, que culmina, na verdade, na própria Guerra Civil. Nós vamos ter alguns presidentes, como é o caso do Andrew Johnson, né, que alguns especialistas que gostam de afirmar que ele foi bom, que ele radicalizou o debate, que ele trouxe muitos temas. Mas, na minha pesquisa, o que eu percebi foi muito mais um indivíduo que tentava se... Que era, né, de um partido que os democratas, na época, lá atrás, era um partido, eles chamavam de partido homem branco, para vocês terem ideia, né, White Man's Party. E aí eles tinham muito essa lógica de que, mesmo com a libertação dos negros, não, tem que libertar, mesmo esses que eram a favor, eles diziam ainda, tem que libertar, mas tem que ter certas circunstâncias definidas previamente. Então, o próprio Andrew Johnson era muito de uma linha da tutela, de que o branco tem que tutelar o negro, o branco tem que ensinar para o negro o que fazer, o que, obviamente, é uma declaração racista. Era a perpetuação desse racismo institucionalizado, estrutural, dos Estados Unidos. Nós vamos ter vários presidentes ali, nesse período, que vão ter que lidar com a chamada reconstrução dos Estados Unidos, e que não vão obter sucesso. Na prática, né, o que ressaltou e que vai ficar presente até hoje, são as chamadas leis Jim Crow, né, que são uma série de leis que vão ser propostas nos Estados, lá no sul dos Estados Unidos. Essas leis vão ser revistas, obviamente, boa parte delas, na década de 60, né. Só que muitas dessas leis permanecem estruturalmente ainda, na realidade dos Estados Unidos. O que elas propuseram, em termos práticos, gerou um trauma muito grande na população. A gente está falando aqui, por exemplo, dos chamados black codes, os códigos negros que vários estados do sul dos Estados Unidos adotam, que permitem, por exemplo, que mesmo com o sufragio, mesmo com o voto, o voto do negro seria menos válido, ele teria menos peso que o voto do branco, a dificuldade que vai ser imposta para que esses negros pudessem ir ao local de votação. O que a gente já percebe com a criação de uma marginalização das regiões urbanas, em que os locais de votação, os locais onde estão as escolas, onde estão os serviços públicos, vão estar sempre dentro de áreas urbanas onde moram brancos e não negros. Então, nós começamos a criar essas periferias, né, das cidades, dos centros urbanos. Esses homens negros são deslocados do seu trabalho tradicional, que é um trabalho rural, né, de onde... que era o aspecto técnico que existia na época, né. Muitos deles vão sair ali do âmbito rural. E eles não têm para onde ir. O Estado não vai oferecer nenhum tipo de serviço. Foi criado o Fredman's Bureau, né, o Bureau do Homem Livre, que sofreu muitos ataques por parte justamente da população branca, especialmente dos estados do sul. E o que a gente percebe de muito interessante é que já havia naquele momento ali uma discussão sobre esse aspecto do federalismo, em que medida o governo federal pode atuar para defender certos interesses, em que medida os governos estaduais têm a preponderância. Quando, na época, o governo federal colocou governos militares, literalmente, para administrar esses estados. Porque era a única forma que foi encontrada naquele contexto, né, isso lá na frente, para que a gente pudesse minimamente ter, de fato, a defesa dessa população que estava começando a sofrer ataques. E aí nós entramos em um aspecto que hoje em dia é muito lembrado, dos chamados supremacistas brancos, né? O maior exemplo que nós temos é a KKK, a Ku Klux Kahn, que é um desses grupos de supremacistas brancos que vão não só inicialmente perseguir, né, causar medo, vão ficar tentando evitar que esse negro se insira, vão fazer pressão política, mas eles vão radicalizar, eles vão começar a matar essas pessoas, eles vão começar a perseguir, de forma, né, no sentido da coerção física. Então, vai haver, sim, uma movimentação do governo americano no sentido de criminalizar a KKK, de buscar atuar contra a KKK, só que esse grupo, as ideias dele, né, dentro de um contexto chamado de darwinismo social, da ideia de que o branco tem, sim, uma preponderância a partir de uma suposta ciência que explica a sua superioridade, que é uma grande bobagem, que é o que a gente chama de racismo científico, né, e de científico não tem nada, porque são pressupostos do século XIX que tentam explicar a partir de Darwin que teria havido uma evolução natural de populações do norte do continente europeu e os americanos seriam uma representação disso por serem anglo-saxões e tudo mais. Isso não existe, né, gente? Isso é racismo puro, né? E a gente está falando aqui de um momento que todos nós temos que ser antirracistas, e uma coisa que a gente tem que se fazer nesse contexto é mostrar onde está o racismo. O racismo está na população branca, né? Especialmente quando ela coloca que existe superioridade, níveis de raças e definições do tipo. Raça, inclusive, enquanto contexto e definição sociológica, porque em termos biológicos não existe raça, tá? Sempre que a gente falar de raça, a gente está falando em termos sociológicos. Então, veja bem, a gente vai ter uma população que vai ser marginalizada, excluída das instituições, um Estado que não vai conseguir inserir totalmente essa população, por exemplo, em termos de reforma agrária, coisa que acontece para muitos brancos de uma ocupação do Oeste pós-guerra civil, os negros não vão ter esse mesmo acesso, em termos de educação e saúde, eles não vão ter o mesmo acesso, e as instituições não os protegem. É isso que a gente vai perceber que vai ser o Estado americano, os Estados Unidos, do fim da guerra civil, até hoje, praticamente, uma série de aspectos. Se vocês pegarem gráficos, da educação, da saúde, da mobilidade, da habitação, como a Covid afeta mais a população americana, os negros vão estar em primeiro lugar ainda. Ou seja, estruturalmente, o Estado permanece um Estado racista. As instituições ainda permanecem muito racistas, porque elas ainda não percebem que existe, sim, uma segregação em termos raciais. Por isso que a gente fala que essas instituições são racistas. Não é que exista, pode até existir, inclusive intenção com uma série de pessoas. Mas mesmo que não exista, mesmo que existam pessoas bem-intencionadas, ainda assim, as estruturas vigentes, jurídicas, normativas, elas se referem ao período lá muito anterior. A KKK ainda existe. Os grupos supremacistas brancos estão aumentando. Eles estão perdendo a vergonha de falar isso que é o pior. Então, o que nós percebemos é que, mesmo com a evolução de todas as leis, todas as regras, mesmo com a luta que a gente teve na década de 50 e 60, da Rosa Parks se levantando, sendo uma referência no sentido da busca pelos direitos civis. E olha só, 1950 e 1960, isso é ontem, quando a gente vai ter o sufrágio efetivo, a garantia de igualdade jurídica dessas pessoas, coisa que deveria ter acontecido lá em 1865, pelo menos, a gente vai ver acontecendo só na década de 60. E aí, da década de 60 até hoje, o que aconteceu com essas pessoas? Quais planos foram efetivamente colocados para inseri-las na sociedade americana? Por isso que, na década de 90, quando a gente tem uma retomada, inclusive, da QQI muito forte, o governo Bill Clinton vai ter que lidar com isso, o que a gente percebe é que esses novos grupos supremacistas e esse discurso da racialidade, ele é retomado. Infelizmente, ele vai ganhando novos contornos partidários, ele começa a se aproximar mais de certas pessoas, certos políticos e certos partidos, ele começa a ser usado nessa lógica da construção das fake news, ele começa a questionar quem é o americano verdadeiro, e aí a gente chega onde a gente está hoje em dia, que é, a polícia é uma das instituições que existe desde aquele período, inclusive as polícias foram estruturadas pós-guerra civil para os estados, para servir de um grupo armado que pudesse atuar especificamente para garantir a ordem em cada uma das unidades federativas. Estados Unidos é uma federação, e nesse aspecto, nessa distribuição de atribuições, ela é muito bem feita. Então, nesse sentido, inclusive, porque o próprio Trump não pode sair, portanto, criando polícia e metendo aí a roda de direito, fazendo o que ele quiser, né? Para variar, ele meteu fake news aí no nosso discurso. E, então, essas polícias, elas têm muito uma carga ainda de perfilação, ou seja, de determinação de quais perfis supostamente tendem a cometer mais crimes por causa dessa questão racial. Ela ainda está impregnada dessa identidade que olha para o negro enquanto inferior, com a necessidade de tutela, com a necessidade de ser entendido de uma forma diferente, como se ele tivesse uma predisposição a certos crimes, o que não é verdade, o que não corresponde à realidade. Em última instância, a polícia tem que ser para proteger todos, a polícia não pode ter perfis, e aí nós entramos inclusive no caso atual em que existem aparentemente informações que ligam parte de policiais que cometeram esses crimes horrendos contra a população negra com grupos de extrema direita, com grupos de supremacistas brancos. Já fizeram pesquisas, por exemplo, relacionando esses indivíduos ao seu nível de participação, o que eles tinham na casa deles, como eles participam na internet. E há cada vez mais a demonstração de que muitos policiais ou uma quantidade relevante de policiais esteja conectado a esses grupos. Então, esses grupos, eles não precisam existir na prática, batendo continência, quando eles já estão influenciando e atuando dentro das instituições. É isso que é mais perigoso. E quando nós temos um presidente que não acata justamente a necessidade de uma reforma institucional, a necessidade de uma reforma das forças policiais, uma necessidade de reforma jurídica normativa, que isso é um problema, a gente vai ter a população olhando para isso tudo e falando, tá, então quem está me protegendo? Porque nós tivemos o Obama e muita gente falando que a era pós-racial, a gente chegou nos Estados Unidos pós-racial. E que grande bobagem, né? Como se tivessem todos os problemas sumidos a partir da atuação do Obama, que tentou, em alguma medida, criar leis, que tentou, de alguma forma, criar mecanismos de inclusão dessa população, mas sofreu muita pressão, uma polarização muito grande e, inclusive, é o momento em que a gente vai ter a radicalização de boa parte desses grupos a partir da internet e das fake news. Então, esse é o contexto que nós temos, rapidamente colocado, muito sucintamente, a gente passou por um século aí, que nós temos uma população que nunca foi inserida totalmente, que sempre teve que lutar sozinha pelos seus direitos e que sempre fez isso com muita força, sempre fez isso com muita resistência, então, por isso que a gente tem que exaltar bastante a luta desses indivíduos, a luta desses grupos, a gente nunca vai saber o que é sofrer, o que essa população sofre, nunca, não existe essa possibilidade, o policial não vai me tratar igual, nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, porque eu sou branco, ele vai me tratar de uma forma muito diferente e a população negra vai ser tratada como dentro desses perfis, então, a gente tem que ter no mínimo essa empatia de reconhecer isso, a gente tem que aceitar que existe um racismo estrutural na nossa sociedade, que parte das coisas que a gente fala, que a gente pensa, mesmo sem querer, estão ligadas a construções que foram feitas, o Hélio Menezes, nosso amigo querido, que já veio aqui no canal, ele foi na Gabriela Priori, e lá ele falava muito disso, o que está na nossa retina, o que ficou na nossa retina, qual é a forma que a gente olha para o mundo, e isso, obviamente, vai impactar na forma como a gente vê o mundo, então, a gente tem que entender por que que os Estados Unidos estão pegando fogo, os Estados Unidos não estão pegando fogo à toa, existe um represamento de demandas, existe um represamento de um grupo que sofre violência há muito tempo e está gritando há muito tempo no nosso ouvido com o Black Lives Matter, com a atualização de personagens que estão no Congresso agora, que estão falando bastante, e a gente não está ouvindo, a população branca não ouve, ela prefere sempre voltar para a lógica da ordem, não, vamos conversar, vamos fazer pequenas reformas, nossa, que chato, não, vamos começar a entender e vamos dar voz para essas pessoas, o que a gente está querendo buscar, a gente, inclusive, faz esse vídeo aqui só nós dois, de forma rápida, porque a gente está tendo muita demanda sobre esse tema, então, a gente está gravando aqui, no meio da confusão toda, mesmo sabendo que a gente não tem como explicar o sofrimento, nós vamos tentar explicar para vocês aqui o que aconteceu historicamente, porque nós estudamos sobre isso e também o que isso vai ter impacto em termos da política, né, Fê, que você vai falar daqui a pouquinho, então, para que vocês saibam efetivamente o que tem acontecido, procurem outros perfis, procurem o que essa população está falando, procurem saber os argumentos deles e não só o que a gente está reproduzindo aqui em termos mais acadêmicos, né, e vamos tentar trazer essas pessoas para falar aqui com seus lugares de fala, com uma capacidade muito maior de exprimir, né, o que eles estão sentindo, mas historicamente, então, né, resumindo tudo, a gente percebe que esse Estado, ele não deixou de ser um Estado racista, assim como o Brasil, porque as suas estruturas institucionais e normativas, elas não foram alteradas totalmente para que houvesse, de fato, uma inserção dessa população de forma igual. Bom, eu vou pegar essa ponte, né, inclusive vou enfatizar uma expressão que o Lucas citou várias vezes para trazer isso para um contexto de política e de eleições agora no âmbito de 2020, o Lucas falou várias vezes a expressão estrutura, estrutural, e eu acho que é isso que conecta as nossas duas falas, né, enquanto nós olhamos para esse problema, né, para essas manifestações, para essas denúncias de abusos e tudo mais, sempre é como se houvesse a convergência de dois elementos que ajudam a entender esse momento. De um lado, a gente tem elementos estruturais, que são esses que o Lucas estava destacando agora, são elementos que têm a ver com as raízes profundas da formação da sociedade americana, têm a ver com as questões identitárias, têm a ver com o processo de consolidação desse tecido social, então, percebam que nada disso começou agora, nada disso representa um debate novo, pelo contrário, o que nós temos agora é o sintoma de mais uma manifestação de elementos que ao longo da história já foram se consolidando e que representam de certa forma uma chaga permanente na sociedade americana, então, a primeira mensagem que talvez a gente queira deixar com esse vídeo é que para entender coisas que de repente parecem explodir diante dos nossos olhos, né, a lição que a gente tem que ter em mente é que essas coisas, elas geralmente foram gestadas numa panela de pressão e elas foram sendo consolidadas, sedimentadas com base em anos e anos de luta e de algum tipo de represamento, né, como o Lucas falou, de expectativas e de demandas, então, eu sempre tenho dito isso quando me questionam sobre o momento atual que mais do que olhar para especificamente o caso do George Floyd ou dessas manifestações, é muito importante entender em que perspectiva tudo isso se enquadra e o Lucas fez a função, então, de trazer com rigor de detalhes, com bastante informação, um pouco dessa reconstituição estrutural dos problemas que estão relacionados à causa racial nos Estados Unidos. E aí, a segunda frente que parece relevante para entender esse momento, aí sim tem a ver com as questões conjunturais, então, se de um lado a estrutura nos ajuda a entender um pouco o que está acontecendo, do outro lado, é claro, que a conjuntura, as circunstâncias, elas agregam algum tipo de tempero nesse caldo. E eu diria que, do ponto de vista conjuntural, os dois elementos que mais merecem destaque, que ajudam a identificar, a interpretar essa situação atual, é, primeiro, a própria crise do Covid, a crise pandêmica, que, como nós sabemos, afeta muito as pessoas do ponto de vista dos seus afetos, do ponto de vista dos seus humores, do ponto de vista da sua própria insatisfação com as estruturas do Estado e de que maneira o Estado responde às necessidades dessas populações. Então, sem dúvida, a crise da pandemia do coronavírus trouxe de novo à baila, à tona, essa discussão sobre ineficiência do Estado e, no caso dos Estados Unidos, em particular, a governança doméstica dessa crise foi muito mal fadada, com exceção de alguns poucos Estados que conseguiram capitanear esforços do ponto de vista do governo federal, da administração Trump, é praticamente voz única entre os analistas especialistas em saúde pública que a resposta foi tardia, que foi errática, que foi cercada de uma série de problemas, de fake news, da divulgação de protocolos que muitas vezes são questionados pelos especialistas, pelos cientistas. Então, eu acho que a crise do coronavírus ela aparece como um elemento catalisador de certas insatisfações que vão para além da própria questão de saúde pública. Então, já revelam essa tensão que começa a existir entre grupos sociais, sobretudo os mais vulneráveis, e a própria inação do Estado. Do outro lado, tem, claro, a própria politização da questão, que já é uma questão política, obviamente, a questão racial ela é 100% uma questão política, aliás, a vida é política, mas num contexto, num momento de eleições. 2020 é um ano de eleição presidencial nos Estados Unidos, e é uma eleição muito curiosa, porque se nós estivéssemos desenvolvendo esse papo, como fizemos, inclusive, algumas vezes aqui, há meses atrás, se nós estivéssemos gravando esse vídeo em janeiro ou fevereiro, talvez eu e o Lucas e boa parte dos americanistas tivéssemos que apontar para uma direção de uma reeleição do Trump, a maior parte dos analistas tinha isso em vista, independente se gostam dele, não gostam dele, mas objetivamente o Trump era entendido como o incumbente favorito do processo. Isso pelo próprio sistema americano, o sistema eleitoral americano ao longo da história, tem favorecido a reeleição de presidentes, inclusive, baseado no fato de que, na média, os presidentes, se eles não cometem uma grande gafa em política externa, se eles não participam de nenhum tipo de impulsão muito contrária à opinião pública em termos de guerra, por exemplo, ou se eles, de certa forma, conseguem garantir o controle da economia, na média, eles costumam ser reeleitos. Era o caso do Trump, apesar das polêmicas, das ações mercuriais e tudo mais, ele não tinha, de fato, ingressado em nenhum conflito de grandes proporções, não tinha exposto isso em relação à política externa dos Estados Unidos e, em termos de economia, ele até relativamente bem, porque a economia americana estava ali em pleno emprego, havia alguns avanços, sobretudo reconhecidos pelos próprios partidários republicanos em termos de políticas fiscais e por aí vai. Então, o presidente Trump, ele vinha muito confiante para esse pleito de 2020 e, de repente, com a própria crise do coronavírus e agora, sem dúvida, com essas manifestações, o que nós temos é um derretimento dessa persona que é o presidente Trump. É claro que, entre os seus apoiadores que já têm cabeças e corações fidelizados, aqueles 30% ali da base mais radical do partido republicano ou mesmo dos trumpistas em geral, ele vai continuar tendo muita adesão. Mas, do ponto de vista da sociedade americana mais ampla, de pessoas que adotaram um voto útil, um voto estratégico na última eleição, o presidente Trump começa a ter alguns problemas. se vocês olharem para esses mesmos números que eu acabei de citar, algumas referências aqui são muito importantes. A primeira delas é que, em dois meses, houve aí cerca de mais de 100 mil mortes de americanos pelo coronavírus, o que, diga-se de passagem, é mais do que 10 anos de guerra no Vietnã. Então, percebam que há americanos e muitos americanos mortos, o que, em geral, sensibiliza muito a opinião pública desse país. Historicamente, é assim que funciona. E, além disso, do ponto de vista econômico, se antes, há poucos meses atrás, nós tínhamos uma condição de pleno emprego, hoje os dados são avassaladores. Nós temos aí, mais ou menos, 15% de desemprego, o que é absolutamente fora de qualquer parâmetro do que o governo Trump gostaria, mais ou menos 40 milhões de pessoas na fila do seguro-desemprego, isso para não falar da projeção que muito se faz de que no segundo semestre deve haver o empolhimento do PIB americano na ordem de 30%. Então, percebam que a condição econômica não é favorável. E o que isso tudo tem a ver com as manifestações? Justamente, as manifestações acontecem na ebulição de todas essas crises. Então, nós temos elementos estruturais que o Lucas apontou, somados a um momento que coloca, de um lado, uma crise sanitária que sensibiliza as pessoas e expõe as fragilidades do Estado, a sua ineficiência de gestão. E, de outro lado, nós temos os próprios movimentos sociais demonstrando uma agenda que, de certa maneira, não inclui isso como uma pauta prioritária do governo, do governo Trump. Então, o presidente Trump, que já vai sendo aos poucos, pelas circunstâncias do coronavírus, da economia, acuado num canto e pressionado pela opinião pública, então, ele vai aos poucos sofrendo esse derretimento do seu próprio eleitorado, como eu havia dito, ele vai responder muito mal a esses movimentos. O presidente Trump, ele representa uma dessas lideranças populistas do século XXI, que, em geral, costuma se fazer, costuma se reforçar em torno do conflito e a partir de políticas diversionistas. Então, além do presidente Trump não propor nenhuma mudança institucional ou nenhum tipo de transformação dessa agenda, de fazer algum tipo de avanço propositivo, ele sequer simbolicamente reconhece a legitimidade dessas demandas. E isso gera uma elevação ainda maior dessas tensões. O presidente Trump, ao longo de todo esse processo, ele tem apostado em uma narrativa, que é a narrativa de manter-se fiel à sua base, às custas de reconhecer determinados movimentos e processos que, de maneira geral, beneficiariam a maior parte da população americana, inclusive esses movimentos demandantes. Então, o presidente Trump vai para uma linha de ação que é de escalada do conflito. Então, o presidente Trump não só deixa de atuar como um líder que abraça essas demandas, na própria maneira como ele lida com os familiares do George Floyd, que foi aí o pivô de todo esse momento atual, como também usa as redes sociais para continuar promovendo fake news. Então, por exemplo, falou sobre a intenção de qualificar esses manifestantes como terroristas, coisa que sequer faz parte das competências do executivo americano. Então, não cabe ao presidente dos Estados Unidos fazer nada nesse sentido e é óbvio que o presidente Trump sabe disso. Mas, ainda assim, ele se utiliza desse recurso retórico como uma maneira de energizar suas próprias bases. E aí, a gente acaba circunscrito num debate que é um debate típico do século XXI que diz respeito à própria democracia representativa. Esses tipos de líderes, eles costumam governar quase que em permanente campanha para suas bases em detrimento de governar para a maioria das pessoas ou, de alguma forma, em nome do Estado como um todo. E tudo isso é o que tem de algum modo elevado ainda mais o perfil dessas manifestações. O presidente Trump tentou desde o início das manifestações atribuir aos manifestantes o caráter de vândalos, insinuar que eles estavam promovendo balbúrdia, insinuar que eles estavam se apropriando de mecanismos violentos de manifestação. Fez algo inédito na história dos Estados Unidos que foi insinuar que ele estaria disposto a utilizar as forças armadas contra-manifestantes. Mas nos dias recentes nossa nação está se apressada por anárquistas maus, arsonistas, criminosos, criminosos, rioters, Antifa e outros. Por isso, as seguintes medidas estão emaginando imediatamente. Primeiro, estamos acabando os riots e a desigualdade que se estivesse em todo o nosso país. Nós acabaremos agora. hoje eu recomendo a cada governador deploiar a Guardia Nacional em números suficientes que dominamos as ruas. que no contexto democrático dos Estados Unidos arrepia os cabelos de qualquer um que ao longo dos anos tenha se dedicado a estudar esse tipo de democracia. E ele vai fazendo tudo isso de novo porque ele está cada vez mais acuado dadas as circunstâncias do coronavírus e agora dessas manifestações. Os números de opinião pública, de intenções de voto e mesmo em relação ao apoio social dos americanos a essas manifestações mostram que o presidente Trump está cada vez mais isolado e mais do que isso ele começa a enfrentar algumas oposições dentro do próprio partido que vem de vozes vozes muito importantes que do ponto de vista até digamos subjetivo tem um peso importante como por exemplo o próprio presidente Bush quem diria estaríamos um dia aqui dizendo que a voz da sensateza é a do presidente Bush presidente Bush que há poucos dias se manifestou dizendo que não só declarava apoio aos movimentos sociais e que defendem essa questão o debate da causa racial como ainda endereçou ainda que não falasse nominalmente uma crítica ao presidente Trump diz que qualquer governo ou qualquer indivíduo ou qualquer líder que por alguma razão tentasse calar as vozes das ruas com certeza não entendia do que se tratava a democracia dos Estados Unidos e aí a gente percebe que essa caracterização tentativa do Trump de associar os manifestantes a vândalos também derreteu muito rapidamente porque é claro que no momento de instabilidade de convulsão social muitos grupos se aproveitam desses momentos nós acompanhamos nós visualizamos uma série de saques e outras ações que são ações criminosas e que evidentemente devem ser punidas mas isso ficou claro para todo mundo que dedicou um pouco de tempo acompanhando as manifestações que não estava circunscrito as manifestações que era na verdade o oportunismo de alguns grupos para aproveitar a própria distração da polícia que estava tendo que lidar com as próprias manifestações e os toques de recolher para se beneficiar em relação aos seus interesses materiais a população americana sabe disso isso ficou claro para todo mundo que acompanhou e essa narrativa do Trump de que precisamos de law and order porque afinal de contas estaríamos diante de uma dominação de grupos criminosos não colou não colou então eu diria que a lição para concluir que essas manifestações nos trazem são lições relacionadas não só à história dos Estados Unidos e a necessidade de se debruçar sobre essa construção social do próprio país mas também é uma lição sobre democracia sobre representação de interesses é uma lição sobre instituições e claro tudo isso entorna o caldo para que as eleições de novembro de 2020 apareçam como eleições muito simbólicas eleições que devem trazer para nós um resultado interessante eu até arriscaria dizer que se os democratas dessa vez não conseguirem se eleger é porque realmente nós temos um problema grave em termos estruturais dentro daquele partido pensem vocês que não só o Trump agora está numa condição menos favorável como as pautas que costumam estar na ordem do dia são pautas tipicamente defendidas pelo partido democrata tanto a questão da saúde pública do sistema de saúde que enfim é algo muito sensível ao partido democrata tem todo o legado do Obama quer aí para discutir e também a pauta racial costuma ser muito abraçada pelo partido democrata então se os democratas com essas duas pautas e mais a crise do presidente Trump de governança não conseguirem se vocalizar e defender interesses que convençam a sociedade americana aí é porque o problema de representação realmente é mais grave ainda e para finalizar e para completar esse caldo não esqueçam que uma das principais vozes que deve ser uma das provavelmente a selecionada para ser a vice-presidente do Biden que é a M. Klubcher ela ainda por cima é senadora do estado onde começou todo esse conflito racial ali de Mineápolis então ela que para nós que acompanhamos política americana já era conhecida agora ganhou uma enorme repercussão nacional e internacional quem não conhecia a M. Klubcher tem agora conhecido principalmente a própria população americana porque ela não sai da TV falando do que está acontecendo no estado que ela própria representa então gente é esperar para ver é claro que nós aqui do Brasil pouco temos o que fazer em relação aos resultados eleitorais mas a nossa intenção com esse vídeo era trazer um pouco de informação e amarrar esses elementos estruturais e conjunturais para que você quando acompanhar novas ondas dessas manifestações esteja imunido de um pouco mais de conhecimento acho que é isso Lucas quer acrescentar alguma coisa? perfeito eu fico pensando aqui que Joe Biden deve estar feliz da vida nesse momento porque ele andou dando umas declarações meio ruins o pessoal estava pegando no pé dele não vou nem entrar no mérito aqui a gente não falou dele ainda vai ter vídeo ainda falando quem é Joe Biden quem fez isso inclusive muito bem foi o Chuta na Escada que levantou algumas questões relacionadas ao Joe Biden muito relevantes mas é isso com essa vice eles estão justamente tentando fazer aquilo que os democratas não conseguiam fazer há muito tempo trazer a população de volta e conseguir dominar a narrativa vamos ver se isso vai ter efeito prático espero que sim é isso galera então a gente deixa aqui a nossa singela contribuição lembrando que a ideia é continuar esse debate trazer mais gente para falar sobre isso mas atendendo aos pedidos que nos chegaram está entregue aqui o nosso conteúdo queria agradecer a todos que nos acompanham e lembrar que você sempre que quiser saber as novidades do EDCC deve acompanhar as redes sociais do EDCC lá nós postamos tudo que vem pela frente está aqui na descrição do vídeo também aparece no final do vídeo não deixe de se inscrever no canal de ativar as notificações se você quer falar com a gente usa a nossa hashtag EDCC Responde vai aparecer aí para você e claro se você puder com aquele glorioso cafezinho que você deixa de tomar apoia o EDCC ajude a continuar promovendo iniciativas desse tipo aqui no Brasil é só você se inscrever em um dos nossos programas de apadrinhamento pode ser o Catarse ou o PicPay também estão aqui na descrição do vídeo para você é isso aí galera obrigada e até a próxima é isso obrigado ao pessoal que já está nos apoiando estamos muito felizes um beijo para vocês e até a próxima e aí 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 Obrigado.